Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Tem um carro ali do lado. Vai, vai. Vai. Nossa, peguei primeiro, viu, Fusquinha safado. Aqui, 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 aqui. Ô, carai. Arena reduzindo. Ih, rapaz, já tomei na jabiraca, foi no começo. Eu tenho sorte que é dois quilômetros. Eu estou a 200. Cadê? Abra aqui logo, pô. Recalculando a rota. Tchau, Fusquinha safado. Fusquinha. Fusquinha sem vergonha. Fusquinha safado. Fusquinha safado. Você entendeu? Mithi Subishi. Mithi Subishi. Vamos de Mithi Subishi. Ih. Aí, meio árvore, árvore, árvore. Olha ali, 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 ó. Ih, não é Fusca, não. Aquilo ali passou, foi voando. Vamos atrás de Fusca. Vamos subir nosso nível aí. A não ser que nós ache uma fumaça aí, né, velho? Cadê, velho? Fusca? Tá todo mundo lá pra baixo, ó. Ah, não. Na hora que eu chegar lá, já era. Se brincar ali, os dois ali estão se desafiando. Quer ver? Tem um cara aqui, ó. Tô nem aí, velho. Tô nem aí, tô nem aí. É o quê? Vai, Fusca. Bora. É pra cá, Fusquinha. Dê meia volta e retorne ele retornando. Pô, bicho burro. Calcula aí, Ana. Entra aí, Miguel. Entra aí, Miguel. Pra me dar aula pra você. Vou te dar aula. Não, a Ana, a Ana, ela parece taxista, né? Ela quer te mandar pelo lado que dá mais dinheiro pra ela. Pelo lado mais demorado. Eu tô ligado, eu tô ligado. Em 200 metros, curva à esquerda. Pô, Fusquinha lá podia ter desistido, né? Pra agilizar o nosso lado aqui, pô. Podia ter agilizado o nosso lado aqui, ué. Agora eu saio. Até eu sair dessa floresta aqui, já... Não tem mais nenhum Fusca. Porte! Esse Porsche aqui é... É ok, né? Tem uma fumaça aqui, ó. Nível 2. Tem 30 na sala ainda. Tem um cara que chegou nível 8 aí de Lamborghini. Tem uma galera nesse sentido aqui. Tem fumaça ali, ó. Essa estação já dá pra... Atravessar o rio, né? Ah, eu acho que ainda ainda não. Ah, deu. Ah, nível 3. Nível 2. Tem fumaça ali, ó. Do outro lado. Ah, aqui não dá, não. Não. Eu vou pra outro lado, velho. Eu vou pra outro lado, velho. Eu vou subir aqui, ó. Vou lá pro outro lado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? recalculando a rota em 200 metros, curva à direita e o cara tá na minha frente ele bateu em 200 metros, curva à direita eu também bati se tiver um rio ali, eu tô lascado em 400 metros, curva à direita recalculando a rota me marca lá no... 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 no instagram, tá? quando chegar o overclock ai caramba cadê, gente? não fala pra mim que tá dentro do túnel não, velho tá dentro do túnel, quer ver? tá dentro do túnel tá dentro do túnel? ah, maravilha cadê esse trem? oi, Fael tá dizendo que eu ganhei, mas eu sinceramente não entendi nada força, né? beleza, meu querido, salve mas eu também não entendi nada, não também não entendi nada é um trem mal mal é... é... tinha que mostrar certinho, né? what the hell, what the hell olha ali, 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 ali olha o cara ali, olha o cara ali, ó é o quê? que nível é? ih, é carro grande, hein, pai arena reduzindo é carro grande, hein e esse carro é bom, ó, velho que eu vou desafiar, Zé que lugar é esse, Ana? em 400 metros, curva à direita vou meter o louco aqui, velho, ó cadê o trem? rapaz e eu tô no nível 6 ainda, hein tô no nível baixo ainda que Brasília Mercedes, essa Mercedes é boazinha nossa, velho o jogo quer fechar aqui, velho o jogo quer fechar aqui, mano esse lugar aqui é terrível, terrível eita, lasqueira qual nível, um amacerate nível 5 ali? o carro atolou nesse estoquinho de pau ave maria, viu vê essa física aí dá uma analisada nessa física aí, Forza tá foda ih, velho, é um bronco, ó, pai, ó e aí, e aí beleza cadê? cadê? nível 8 nível 8 dá pra respirar já nível 8 já dá pra respirar se for um Hunniger é melhor ainda, hein aí um Camaro, quer ver? roda, roda concluída prepare-se para o confronto final ó, já, velho final começa em sério? eu vou ficar aqui mesmo 30 segundos eu acho que vai ser igual a Najuato, viu eu acho que vai ser igual a Najuato confronto final começa em 3, 2, 1 vai em 200 metros curva à esquerda curva à esquerda recalculando a roda ai caralho vai em 400 metros curva à direita na rotatória pegue a segunda saída ih, rapaz em 400 metros curva à direita vai dar bom? parece que vai dar bom eu tô vendo bem-vindo às classificações obscuras o Eliminati ganhei nossa, difícil mais né né?